Carlos Gabriel, funciona a tabela, chega acelerando o Atlético, boa, bola do Marco Túlio, foi... Vamos lá! Curta, curta! Saiu bonito o Marco Túlio. Perra, tirou com a pontinha do... Toca, toca bem o Marco Túlio. Tá aberta a defesa do Tom Benz, olha essa bola no meio, Marco Túlio, girou pro Luan, Luan, Luan... Luan, menino maluquinho, consegue o cruzamento, atenção, pra... Olha o Luan, Luan na segunda trave, bola pro meio, pra... É por isso, abandonou rapidamente o Cote, e aqui vem o Galo, de novo, cruzamento pro Benz, passou por todo mundo, Marco Túlio, dominou, rolou, pintou o Marcos Vinicius. É a opção do César, lá do outro lado, e o deslocamento do Marco Túlio também. Ficou esperando o Tales, bom lance, na frente, Clariot, pra empatar o jogo! O Peruano tem quatro gols, dois que lhe marcou a Venezuela, dois a Colombo. Marco Túlio, Marco Túlio, enganchou, Marco Túlio, tirou, Marco Túlio, meteu o passe para que venga Leandro dentro! É de la tarde. Amança, Leandro, suelta a bala para que venga Marco Túlio, arriba, pica Leandro, também está cerrando, Evander, tirou no centro, picadito, Leandro! Leandro!